Muito bem, este é o Conexão Futura de volta aqui na tela do seu canal Futura na TV e também no site futura.org.br. Bom, em mais de 150 países assinaram recentemente um acordo sobre as mudanças climáticas fechado em dezembro de 2015 em Paris durante a COP21, a conferência do clima da ONU. A partir de agora, os países devem tomar ações para diminuir o aquecimento global e controlar o aumento da temperatura da terra em 2 graus até o ano 2100. Bom, entre as muitas estratégias que os governos devem adotar para cumprir essas metas está o aumento da utilização das energias renováveis. Esse tipo de energia é aquela que vem de recursos naturais, como o sol, o vento e a chuva, por exemplo. E por que elas são melhores para o meio ambiente? Porque elas são ilimitadas, ou seja, os recursos utilizados hoje não correm o risco de acabar amanhã necessariamente. Bom, e com o objetivo de ampliar o acesso a energias limpas e capacitar profissionais e gestores de políticas públicas em novas tecnologias energéticas, o Observatório de Energias Renováveis para América Latina e Caribe da ONU está promovendo um programa de capacitação em energias renováveis. Quem fala mais com a gente sobre esse assunto é o Gustavo Eichenberg. Ele é representante do Brasil, da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial. Tudo bem, Gustavo? Bem-vindo à Conexão Futura. Obrigado por ter topado conversar conosco. Como eu falei aqui, muitos países são signatários desse compromisso. O Brasil é um deles, com metas muito bem definidas. A gente tem aí a meta de reduzir em 37% até 2025 e em 43% até 2030 as nossas emissões dos gases de efeito estufa. Esses números aí para a população em geral podem parecer grego, né? Algo muito complexo, muito longe da realidade de todos. Esse curso agora oferecido pela ONU pode aproximar um pouquinho mais a compreensão e de fato fazer valer aí no dia a dia das pessoas. Então, fala um pouquinho para a gente inicialmente a ideia de promover esse curso, Gustavo. Olha, nós no ano 2008 desenvolvemos, junto com os países da América Latina e Caribe, um programa para melhor difundir esse conceito. Nós criamos um portal digital onde nós colocamos todos os documentos disponíveis de todas as práticas que todos os países da região estão utilizando nesses momentos com motivo de conhecer melhor as boas práticas. Por outro lado, você tem, assim como você falou, que todos os países se comprometeram a fazer esforços para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Por outro lado, você não pode parar o desenvolvimento, tem que seguir crescendo. Para crescer, você precisa consumir energia. Só para dar um exemplo, os países em dia de desenvolvimento consumem, por capita, pelo menos três vezes menos energia que os países que estão desenvolvidos, tá? Se você quer crescer, normalmente, o crescimento do produto bruxo está relacionado com o consumo de energia. Você quer crescer, tem que consumir energia. E o que acontece? Se você necessita produzir três vezes mais energia para aparecer nos países desenvolvidos, não vai ser queimando combustível fósil, seguramente. Vai ser a partir de energias renováveis, como você mencionou. Nossa contribuição foi que, para começar, nós temos que conseguir que as pessoas conheçam mais de como funciona esse negócio das energias renováveis. E por isso, nós criamos uma série de sete cursos online, de graça, em três línguas, espanhol, português e inglês, para que as pessoas que, se quiser, puderam ter uma aproximação mais cercana, primeiro, com o conceito, tá? Esses cursos, hoje estão online, estão disponíveis, e tem dois módulos. Um, que são informações, para aquelas pessoas que querem se só informar, que é aquele negócio da energia mínimo elétrica, ou a energia e a equilibração com mudança climática, com a informação, ele pode fazer esse curso de uma maneira live, vamos dizer. Para outras pessoas que querem fazer um curso mais profundo, fazer um teste e receber um certificado, um diploma, que está assinado por universidades europeias prestigiosas, como o Politécnico de Madrid, o CEMAT de Espanha e a Universidade de Salamanca, e a Unidas também, podem fazer o curso completo, esses cursos são de dez horas, e, afinal do curso, se você aprova, então, recebe um certificado. A ideia é que mais gente, mais personal, estudantes, profissionais, podem ser, e pessoas, inclusive, dos outros sectores, cidadãos, que querem saber mais do que se está falando, de compreender melhor, e, sobretudo, assumir, se os países se comprometem, isso quer dizer que as pessoas têm que se comprometerem. Para isso, é melhor que as pessoas ensinem quais são os compromissos que os governos assumem em seu nome. Então, essas são as nossas propostas, a ideia é que esses cursos já tiveram mais de 140 mil alunos, que já fizeram estudos nos últimos anos, de mais de 130 países, porque não só estão disponíveis para aqueles países da região, mas para todo mundo, em todo mundo, não é? Então, sabe, como a internet, o acesso é ilimitado, assim que você tenha acesso à internet. Gustavo, é muito interessante o que você fala, porque sempre que discutimos por aqui a questão de aquecimento global, dos cuidados com o meio ambiente, muitas perguntas que chegam até nós, de fato, é de como cada um de nós pode e deve fazer uma diferença. Então, essa informação, tendo acesso a um curso formatado pelas Nações Unidas, que é referência mundial em relação aos dados computados na maior parte dos países, então, qualquer pessoa podendo ir lá e fazer esse curso, ter acesso, de certa forma, a disseminar esse conhecimento, a gente consegue mudar um pouco a consciência das pessoas mesmo, né? Importantíssimo esse chamamento. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o site, inclusive, aqui na tela, para o pessoal de casa que tem interesse em entrar no curso, fazê-lo, acompanhar aí as aulas para poder concluir esse curso também. Uma questão que eu gostaria de ouvir de você é em relação à questão brasileira, em especial, por você até representar um órgão da ONU ligado à indústria. A gente sabe que a nossa economia, ainda muito dela, é baseada aí nas commodities, na pecuária, na agricultura, um pouco na indústria. A gente sabe do grande desafio, principalmente nesse momento agora, de crise, em repensar nas formas de produção, tendo em vista aí as metas também de redução das emissões de gás de estufa. De que forma a gente consegue equacionar aí um aumento de crise, tendo um compromisso como esse, sem deixar para trás esse compromisso firmado e tão importante? Olha, os japoneses dizem que a crise são oportunidades, não é? Eu acredito que o Brasil é um país sumamente dinâmico, sumamente criativo, há demonstrado isso durante toda a sua história. Nós acreditamos que, assim que ceder as condições favoráveis, o Brasil vai ser novamente competitivo, produtivo, mas o que acontece é que hoje você tem que, com a globalização, você tem que tomar as precauções para ser competitivo com outros cenários. É dizer, hoje, como você mencionou, você tem recursos naturais que são de graça e o Brasil tem uma abundância extraordinária de todos eles. O solo, o vento, a água, a biomassa. O importante aqui é que os poderes públicos, privados e também os consumidores sejam capazes de compreender e reagir em forma conjunta para que isso seja possível, melhorar a produtividade e melhorar a competitividade. É certo que a matriz produtiva, como você mencionou, do Brasil está muito baseada em as commodities, mas isso também, todos os países de desenvolvimento, e o Brasil em particular, tem muita condição de mudar. Por exemplo, as energias renováveis, as energias renováveis no Brasil não só são capazes de produzir energia e consumir energia de fontes renováveis, assim como também formar parte das cadenas produtivas dos bens de capital, das ferramentas, da maquinária, necessárias para produzir essas energias. Porque hoje, muitos dos países que têm condições de produzir renováveis, importam todos os materiais. acreditamos que o Brasil já está fazendo um esporte importante, inclusive em alguns deles, o líder mundial, o projeto do etanol, mas em todas as outras também, o Brasil tem condições de produzir os elementos necessários para produzir energia para si próprio, como também para exportar esses bens de capital necessários para produzir as energias renováveis. Muito bem, então. Bom, devido aqui ao adiantado da nossa hora, o nosso tempo já está chegando ao fim, mas eu quero agradecer profundamente, então, Gustavo Aschenberg, representante do Brasil da ONU para o desenvolvimento industrial, por ter conversado conosco aqui no Conexão Futura, ter explicado um pouquinho aí da importância de cada um de nós também assumirmos a responsabilidade e entrarmos também no site da ONU, que eu vou mostrar em instantes, para quem sabe fazer o curso aí poder também ter um debate público mais qualificado em relação a essas questões. Gustavo, muito obrigado, um abraço para você e até a próxima oportunidade. Obrigado a você pela oportunidade, um abraço. Até mais. Deixa eu aproveitar então e mostrar aqui na tela do computador para você de casa. Já confesso que eu logo mais vou entrar também aqui no site, fiquei muito curioso em fazer esse curso, quero entrar aqui. Você pode entrar primeiramente no site, que é o Observatório de Energias Renováveis para a América Latina e Caribe, que é esse site da ONU que está aí para você. Inclusive, aqui você tem todas as metas em relação às energias renováveis, as metas que a gente já conversou aqui no Conexão e outras oportunidades. E no outro site aqui, dasnaçõesunidas.org, você encontra todos os detalhes e o passo a passo para fazer parte desse curso e quem sabe se capacitar aí também, receber uma certificação de que você também está por dentro dessa questão que vai fazer parte cada vez mais do nosso dia a dia. Não importa a área em que você atua e tem que entender aí sobre os impactos para o meio ambiente da nossa presença aqui na Terra, tá certo? Bom, dado o recado, na próxima entrada do Conexão Futura, a gente volta daqui a pouquinho para falar sobre o indicador de alfabetismo funcional, que estabelece os índices aí de alfabetismo para a população e recentemente foi feita uma edição dessa pesquisa dedicada ao trabalho e revelou que os nossos professores são aqueles com maior letramento entre todos os profissionais do país. Então eu conto mais detalhes sobre essa pesquisa daqui a pouquinho quando voltarmos com Conexão Futura. Não sai daí que eu espero você! Conexão Futura